Olá! Quer saber como ganhar dinheiro recebendo SMS? Então este vídeo é para você, porque vou estar revelando um aplicativo confiável e explicar como tudo funciona. Por isso, assista até ao final. E se ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. O aplicativo para ganhar dinheiro recebendo SMS é o MacMoney. E para baixar o aplicativo gratuitamente, você tem que ir no site macmoneyapp.com e clicar no botão Download MacMoney. Lembrando aqui que este aplicativo apenas funciona para dispositivos Android. Após baixar e instalar o aplicativo, terá que fazer o seu cadastro. A primeira etapa é registar o seu número de celular ou telemóvel. A segunda etapa é indicar o código de convite que é o seguinte 2GS-HMFTM Introduzindo esse código, você irá ganhar um bónus de registro. Lembrando que se você não indicar esse código na etapa 2, não tem como introduzir mais tarde e você irá perder o bónus de registro. Além disso, para receber o bónus, é necessário receber o número mínimo de mensagens de SMS automáticas. Por fim, na terceira etapa, irá ter que introduzir o código de verificação que irá receber automaticamente via SMS. Na primeira vez que abrir o aplicativo, vá em Account e certifique-se que o MacMoney Status está On. E pronto, não precisa fazer mais nada. Apenas deixe o aplicativo rodando em plano de fundo e por cada SMS automático que receber, irá ganhar 0.019 dólares, sendo que o valor mínimo para saque é de 2 dólares e os pagamentos são efetuados via PayPal. Contudo, tenham em atenção que o valor mínimo para saque varia de acordo com o país. Por isso, aqui em Earnings, pode aparecer um valor diferente dependendo do seu país. Para se certificar que o aplicativo MacMoney continua rodando em plano de fundo, eu recomendo que você abra ele com regularidade, por exemplo, de 3 em 3 dias. Uma forma de aumentar os seus ganhos é compartilhando o seu código de convite que está aqui na secção Referral. Clicando em Share, você poderá compartilhar o código por e-mail, SMS, etc. E também copiar o seu código de convite para colar e divulgar onde achar conveniente. Eu estou usando o aplicativo faz pouco tempo e por isso ainda me falta 1.91 dólares para poder sacar. Mas no Trustpilot, a MacMoney App está com uma classificação de excelente, o que é um bom indicador de confiabilidade e tem vários usuários falando que já foram pagos. Por exemplo, a Natasha escreveu que recebeu o pagamento via PayPal hoje, sendo que essa review foi postada no início do ano. Por isso, o aplicativo está de facto pagando. É tudo por agora sobre o aplicativo MacMoney e assim que houver novidades, irei fazer um vídeo de atualização. Obrigado por assistir até ao final e não esqueça de curtir o vídeo para ajudar o canal. E aí Obrigado.